Os problemas sanitários podem afetar animais individualmente, ou todo um lote. As principais doenças que podem acometer animais confinados são distúrbios metabólicos, como a acidose e o timpanismo, intoxicação alimentar, sodomia ou montas excessivas entre animais, problemas dos cascos, como a laminite, abscessos causados por ferimentos e o ataque de parasitas, problemas respiratórios causados principalmente por poeira. Vamos conhecê-los um pouco mais com o professor Gilmar Ferreira Prado, que discutirá também formas de prevenção e estratégias de tratamento. Quando eu fecho um confinamento, se eu retiro algum animal que machucou ou que deu algum abscesso, algum caroço de vacina que estourou, que retirei o animal, o ideal é tratar esse animal e não voltar para dentro do confinamento. Deixa ele num piquete ali próximo, o chamado UTI, onde ele acaba de dar uma lisada nele, dar uma engordadinha e mata logo, até ele melhorar e não volta ele mais para o lote. Ou seja, no confinamento é importante fazer aquilo que o americano chama de all in, all out, ou seja, tudo dentro, tudo fora. Eu coloco um lote de animal, engordo e sai um lote de animal inteiro. Nunca ficar misturando, solta metade do lote, pega o refugio de um curral, mistura no refugio do outro. Isso é um desastre dentro do confinamento. Então, eu tenho que ter, como eu tenho suíno, como eu tenho aves, o boi confinado é uma granja. Ele é um lote, chega e o lote sai por inteiro. Por isso é muito importante a partação, animais iguais. Quando eu fecho animais de tudo quanto é jeito dentro do mesmo lote, vai propiciar isso aí. Eu vou ter animais acabados que eu tenho que matar e vou ter animal magro ainda dentro do mesmo curral. Isso é um desastre dentro do confinamento. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. É o manejo, é a escolha, é a partação, tudo aquilo que nós já enumeramos anteriormente. Nós devemos observar também a presença do chamado timpanismo. Timpanismo é o mesmo empanzinamento. Empanzinamento, o timpanismo, é a formação de gases no rumen e muitas vezes devido à morte da flora microbiana do rumen por excesso de algum determinado alimento, por falta de fibra e geralmente por falta de aditivos. Aquele aditivo que nós falamos do núcleo. O aditivo que dá a segurança do boi, que evita o timpanismo porque eles são controladores do ambiente rumenal. Eles são controladores, não deixa formar ácidos fortes, como é o caso do ácido lático e evitando com isso a alteração do metabolismo e a presença do timpanismo. Então, o timpanismo é falta de aditivo, na ração ou no núcleo e problemas de manejo. Dá muita ração de uma vez, outra hora falta ração no coxo, outra hora joga muito concentrado e pouco volumoso, mistura desuniforme. Isso tudo indica problema de timpanismo. Outro fato importante é a laminite, que às vezes reflete um problema de casco no animal. O animal que tem acidose, às vezes mesmo que não chegou a um timpanismo visível, mas o ambiente do rumen dele está ácido, isso repercute na sensibilidade dos cascos. Então, é um indicativo de que o animal está com acidose. O pH do rumen, normal, ele é 6,5. Quando ele chega perto de 5,5, o animal começa a dar problema de laminite e abaixo desse valor de 5,5, 5, 4,5, ele entra em timpanismo. Então, tudo são alterações metabólicas devido ao problema da dieta. Portanto, a gente observando, se tiver algum problema dessa natureza, nós temos que acertar o manejo, misturar melhor a comida, às vezes aumentar a quantidade de fibra da dieta, por isso eu tenho que ter um acompanhamento. O confinamento não é uma receita de bolo que eu pego e toco até o final. Eu devo estar sempre observando e ter sempre um acompanhamento no desenvolvimento.